Assim, de repente, pulava com um skatinho E tinha um outro bagulho que ele ficava aqui assim Pulava, rodava ele e caía certinho Ficava, caralho O cara fala com o pé, fala com a mão, fala com a porra toda Sinista essa parada aí E o videogame? Tu jogava Tony Hawk? Tony Hawk, mano, jogava Tony Hawk bastante, mano Tu jogava de quê? De Bob? Não, com todos Eu só jogava de Bob Só jogava de Bob? Porra Porque era o único que era BR, porra Tu chegou a conhecer o Tony Hawk? Conheci, mano, conheci o Tony Hawk Várias vezes Caralho, joguei pra caralho contigo no videogame Ou ele é um cara sangue bom, mano É uma parada muito louca que o skate ele proporciona Essa parada, sabe? Tipo, parece que o cara é mó cuzão, mano Eu não conheço muito do Lory Ele tem uma fome de ser cuzão? Não, não Por que parece que ele é mó cuzão? Porque, tipo, mano Cara, é o Tony Hawk É, o cara é o Tony Hawk, mano É, tipo, Tony Hawk, mano Você fala que é, tipo, mano Será que esse maluco é da hora? Aí você troca a ideia com ele Falou, mano, o cara é sangue bom, mano Qual foi a primeira vez que você encontrou o cara? Eu contrei lá em Los Angeles Nos Estados Unidos E uma pista de skate Qual foi a situação? Você ia treinar com ele? Na real, depois quando eu ganho o Mundial em 2015 E aí ele falou, mano, você que é o Kelvin? Pá, mano, da hora, pá Eu te conheci, vou fazer isso aqui Eu falei, mano, eu que te conheço Eu que te conheço, mano Eu vejo já você, mano Pô, mano, eu jogava o seu videogame, mano Eu tava nas fraldas ainda, mas eu jogava contigo, mano Aí ele, ó, da hora, hein, pá Ah, que da hora, amor Imagina Isso foi que ano? Foi 2015 Aí ele mora com, hein Ah, ele falou? Várias vezes Não, porra, mas ele Então ele tá dizendo que isso foi no Mundial, pô E o Mundial foi em 2015 Aí vai tomar no cu Ih, Monaco, mano Monaco, o cara é Monaco Não deixava, hein, mano E aí depois você falou Não quer abrir a nada, não? Teu suave Você tiver uma aguinha? É, tem aguinha? Aguinha Pô, e aí você encontrou várias vezes Ele deixou ele, mano Eu tô no papel do burrão Que merda Pô, pra variar é bom, às vezes, né? Eu não gostei, não E o...